Salve galera, tô aqui no Insane.gg e mais uma vez vou tentar doider aqui no site, mano, usando o Crash Que é basicamente esse game aqui, que é uma onda, né mano, uma onda que vai subindo, subindo, subindo E a qualquer momento ela pode crashar, mas pode subir bastante e você sair antes de crashar, assim multiplicando as suas skins E mano, eu tava vendo aqui agora há pouco deu 26.48, foi muito lucrativo pra quem chegou até lá Mas eu geralmente antes saí bem mais cedo, e aí eu tô com umas skinzinhas aqui no meu inventário Custam cerca de 40 a 50 dólares Skis um pouquinho mais caras, né mano, tem um adesivo aqui que eu peguei aqui no Insane, tem umas outras skinzinhas aí que eu depositei E eu fiquei falando, devia ter entrado, porque olha isso, tá dando 5x, o que já seria muito top, mano Se eu pegasse uma skinzinha e fizesse 5x com ela, ia dar uma faca insana Mas vamos começar devagar, eu deixei a meta de 5, mas provavelmente vou tirar antes, porque acabou de dar 37, mano Cê tá louco, velho Ó, já vou tirar um pouco antes de 2x aqui Primeira skin, transformei já Continuou subindo 3x Continuou subindo, mas 3,42 foi onde crachou Eu tenho uma skinzinha de 9 dólares aqui E eu vou jogar ela agora, mas eu vou deixar até o 5x, mano Vamos ver se ela se transforma em uma skin de 40 dólares É, eu tava achando que ia acontecer isso mesmo Crachou bem cedo Mano, um carinha entrou aqui com uma faca de 500 dólares Ele confiou nesse round aqui Vamos ver o que ele vai fazer com essa faquinha aqui Ó, de 500 dólares já virou uma faquinha de 1000 dólares E foi isso que ele fez Ele saiu fora Deu bom pra ele, mano Eu vou tentar acertar um 3x com uma dessas minhas skins aí de 50 dólares, mano Ver se ela vira uma skin de 150 dólares Deixei rolar Vamos ver o que acontece Tá subindo, tá subindo 1,50 foi tranquilo Já se transformou numa luvinha Crachou em 1,77 Não acredito Eu acho que agora vai, mano Vai Logo em seguida aqui O cara mandou aquela faca lá de 1000 dólares Que ele acabou de pegar Ele confiou nesse round Nós dois crachamos, mano De novo, mano De novo Mas eu vou confiar num 5x, mano Vou deixar até 5x Ele tinha outra faca dessa O cara tá rico também, mano Vamos tentar pegar uma faquinha de 1000 dólares aqui no Insane Essa é a meta Ó, já virou uma faca de 100 dólares mais ou menos Eu deixei até o 5, mas eu acho que eu vou tirar no 3 Pra ficar mais safe E já garantir o profit Vamos ver se ia até 5, mano Ó, 450 Ia chegar em 5x Caraca, devia ter deixado Ia ter virado uma faca de 250 dólares E não só uma de 150 O 5x é hard, galera Mas eu acho que o 3x nem tanto assim Parece que a maioria das vezes cracha Quando vai alto ali e tal Em 3x Dá pra sempre tentar ficar mais safe Tá ligado? E acho que aqui eu já vou ficar um pouquinho mais safe Garantindo já aqui Mais uma faquinha aí Uma Huntsman Knight Caraca, foi a minha primeira faca, mano Se eu bobear a Huntsman Knight Fio de Tested Foi a minha primeira faca do CSGO, mano Crachou em 1.00 agora, mano Esse round aí foi bom que eu não entrei E o próximo eu acho que eu vou até passar também Me crachou em 1.30 Às vezes tem que saber a hora de não entrar, mano E vou ver se agora eu consigo chegar num 5x Com essa minha skinzinha aí De 50 dólares Que é uma 5.7 case hardnett Eu não sei se chega até 5x Talvez eu saia antes, mano Mas é sempre assim, né Às vezes eu saio antes E o negócio chega em 5x E crachou Talvez a luva chegue lá no 5x Crachou em 1.00, mano Bom, o Crash me deu uma boa skinzinha Que foi a Huntsman Knight Eu acho que eu não vou apostar ela Não no Crash Mas sim no Upgrade Aqui eu acho que a primeira faca que eu já tive Pode virar uma faca mais pica Mas antes Vamos ver essa Nomad Knife aqui no Upgrade Upgrade com 55% de chance Pra ficar um pouco mais safe Bora, Nomadzinha Vamos crescer Vamos virar uma Flip Ultra Viola Deu errado, velho Eu vou mandar a primeira faca que eu tive Logo no Upgrade com 5x Acho que aqui tem mais chance de dar muito bom E ela se transformar em algo muito insano Do que simplesmente deixar e dobrar no Upgrade Vai, Huntsman Vai que vai dar bom, Huntsman Nossa, será que é a Huntsman? A minha primeira faquinha do CS Vai me dar essa sorte, mano? Ó, já virou outra Huntsman Agora toma a luva Crachou Nossa, mano Não tô acreditando, velho Fazia tempo que eu não ripava Galera, não é sempre que dá pra ganhar, mano Eu vou abrir uma caixinha grátis aqui Eu confiei na Huntsman Mas tudo bem, mano Eu já ganhei bastante skin no Incene.gg Também tem o último vídeo aí que eu gravei no Incene Se vocês quiserem assistir, tá muito insano, mano Vou deixar ele aí nos recomendados E ó, só peguei esse cenzinho mais ou menos aí nas caixas grátis E o código Lugin aí pra você depositar Com 100% de bônus na primeira vez E o Lugin 30 Com 30% de bônus em todas as outras vezes E tem todos esses métodos de depósito O link do Incene tá aí na descrição A gente se vê na próxima Um abraço Falou E aí